Olá meus amigos, minhas amigas, um ótimo dia para todos. Bem gente, eu estou lançando um desafio aqui para os meus amigos e eu quero lançar esse desafio aqui para várias pessoas e são vários desafios também, viu? É desafio assim, de brincadeira, né? Desafio saudável, legal e muito divertido também, tá gente? Eu já fiz aí um desafio com uma amiga aí e ela topou o desafio e fez esse desafio aí. Ficou muito legal, viu gente? E então vamos ver lá como é que foi o desafio que eu fiz para a Sofia Azevedo. Então gente, o seu Nilson, ele me desafiou e para vocês inteirem o que é melhor colocar o vídeo dele aí falando para vocês. E hoje eu estou aqui para lançar um desafiozinho para ela. Eu quero que você, Sofia, faça um videozinho simples. Pega um limão, corta no meio e eu quero que você, a metade do limão, não precisa ser o limão todo não, a metade só, chupar o limão todinho, a metade, sem fazer cara feia, né? Porque o limão é muito azedo, né? E eu quero ver se você consegue chupar a metade de um limão todinho, sem fazer careta e mostrando para todo mundo aquele sorriso no rosto que você tem, né? Bora, Sofia! É da risada só, né? Ele falou que era que era sorrindo. A Sofia sempre sorrindo nos vídeos, ela tem que fazer um vídeo sorrindo. E aí, ela tem que fazer um vídeo sorrindo. E aí, ela tem que fazer um vídeo sorrindo. Quase nem chupar o limão, gente. É muito azedo, sério. Se eu tenho, eu não sei como a gente conseguiu, gente. Gente, esse foi o vídeo. Deixem lá na comunidade do YouTube, na capa desse vídeo, dicas de revanche para mim trazer para o seu Nilson, hein, gente? Porque o seu Nilson que me aborde, porque eu vou trazer uma revanche bem boa para ele. Bem boa, bem boa, né? Que ela é bem boa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.